Olá pessoal, sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Forti e esse vídeo é uma parte 2 sobre o relatório de atendimentos. No vídeo anterior nós falamos sobre estes relatórios aqui que a gente encontra dentro do relatório de atendimentos e agora nós vamos falar sobre os que faltam, que é análise de sentimento, tabulação, Facebook Comments e Instagram Comments. Então eu já estou aqui dentro do relatório de atendimentos, para você entender o caminho basta clicar em relatórios atendimentos aí no seu menu vertical localizado no lado esquerdo e dentro do filtro relatórios buscar por análise de sentimento, que é o primeiro relatório que nós vamos falar nesse vídeo. Só recapitulando o que é análise de sentimento, análise de sentimento é uma integração que nós temos com a inteligência cognitiva do Google, que consegue analisar sentimentos contidos nas sentenças encaminhadas pelos clientes. Se as sentenças encaminhadas pelos clientes são positivas, negativas ou neutras. Então eles têm essas três possibilidades. E ele vai analisar sempre a sentença e ele separa essas sentenças por pontuação. Então se o cliente mandar uma mensagem grande e sem pontuação com interações tanto positivas como negativas e neutras, essa inteligência artificial vai meio que tirar uma média daquilo que foi encaminhado. Se tem mais informações positivas, negativas ou neutras e vai sinalizar ali como negativo, positivo ou neutro. Esse é apenas um resumo da análise de sentimento. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, é importante que vocês acessem a documentação específica sobre esse assunto. Eu vou clicar para escolher o período que eu desejo pesquisar. Eu quero dia 21. Começando e terminando no dia 21. E eu vou escolher um sentimento específico. Aqui nós temos filtros diferentes porque é um relatório diferente. Então aqui eu posso escolher o sentimento, somente positivo, negativo ou neutro. Ou filtrar todos. Mas eu vou escolher um sentimento específico. Eu vou colocar primeiro positivo. E posso pesquisar também por palavra-chave. Mas eu vou deixar somente o sentimento e vou gerar o relatório. Então aqui eu tenho várias mensagens. Ele filtrou somente as mensagens com sentimento positivo. Elas estão sinalizadas com a cor verde. Isso é uma característica dessa análise de sentimento. Quando o cliente envia uma mensagem, altera a cor dessa mensagem conforme o sentimento identificado. E aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, alguém falando sobre a palestra do Arthur Igreja. Ótimo, perfeito, compreendi. Então eu tenho várias mensagens aqui. Ele filtrou suas mensagens com teor positivo. E eu também consigo visualizar a conversa. Eu posso clicar aqui no canto direito em ver conversa. Para entender o contexto a qual essa mensagem está inserida. Ó, no caso essa, eu tenho aqui, ó. Obrigado pelo retorno. Boa noite. Foram duas sentenças positivas. E eu tenho aqui abaixo as respostas do Renato, nosso analista. Mas se eu subir aqui, eu consigo visualizar toda a conversa, todo o atendimento. Vejam que aqui em cima eu consigo visualizar dados quantitativos sobre esse filtro que eu realizei. Então eu tenho aqui que eu, nesse espaço de tempo, eu tive 1.601 sentenças com sentimento positivo. Aqui o neutro e o negativo estão zerados por conta que eu pesquisei um sentimento específico. Vou pesquisar o negativo para mostrar para vocês também. Esse é um exemplo onde eu tenho duas sentenças na mesma mensagem. Então eu tive uma sentença negativa, não tenho essa informação no momento. E uma sentença neutra. Nem negativa, nem positiva. O cliente estava informando que estava no trânsito naquele momento. Como ele colocou a pontuação, a inteligência artificial entendeu que aquilo era uma sentença e analisou somente essa sentença e considerou que era algo negativo. E estou em trânsito é uma outra sentença. Caso ele tivesse colocado tudo junto, sem pontuação, a plataforma iria tirar uma média. Ela ia identificar que tem coisas positivas e neutras e tiraria a média. Lembrando que essa análise é feita pela inteligência cognitiva do Google. É uma integração. Aqui a gente só está trazendo o relatório da análise que foi feita. Então assim como eu mostrei o positivo e o negativo, nós também temos o neutro que é sinalizado com uma cor preta. Eu vou já gerar o próximo relatório. Aqui utilizando o filtro relatório, eu vou clicar em tabulação. Aqui em tabulação eu tenho outro filtro que é o filtro tabulação. Caso eu queira pesquisar por uma tabulação específica. Antes de explicar o relatório, só recapitulando o que é uma tabulação. A tabulação são motivos de atendimento que são exibidas no final do atendimento. Quando o colaborador ou o agente finaliza um atendimento, quando o humano finaliza o atendimento, aparece uma lista de tabulações definidas pelo administrador onde ele precisa sinalizar em qual tabulação, qual o motivo daquele atendimento. Se foi uma venda, se foi uma reclamação, se foi uma solicitação de proposta. Então ele vai tabular o atendimento. E o grande que é da questão, a grande importância da tabulação é justamente esse relatório que traz informações quantitativas sobre o atendimento. Você tem uma visão objetiva dos seus atendimentos. Por exemplo, aqui eu vejo que 4 dos meus atendimentos foram por conta de solicitação de proposta. Eu tive um atendimento por conta da venda de sapatos, um atendimento por conta de reclamação. Então você vai ter essa visão objetiva dos seus atendimentos. Eu sempre gosto de enfatizar, a gente não está falando de configuração aqui, mas a gente está falando de relatório. E na hora de configurar, a gente tem que lembrar do que a gente quer obter no relatório. E eu sempre falo que nas empresas, vocês vão ter vários motivos de atendimento. Mas nós não queremos inserir etapas no atendimento do colaborador que não vão nos trazer retorno. Não faz sentido eu exibir 20 tabulações, sendo que para mim não tem relevância nenhuma obter esses dados posteriormente em relatório. Então configurem aquilo que para vocês é importante mensurar para que ao gerar o relatório, ele agregue na sua tomada de decisão. Ele vá ter valor. Então aqui o que a gente tem no relatório? Nós temos autoatendimento. Autoatendimento é aquele atendimento que não teve contato com o humano. Então todos esses atendimentos que foram finalizados no fluxo, eles vão receber a tabulação autoatendimento. Caso o contato tenha passado pelo humano, foi tabulado e voltou para o fluxo para passar por uma nota de atendimento, por exemplo, o que vai prevalecer é a tabulação do humano. Ele passou pelo humano. Autoatendimento é o que não teve nenhum contato com o humano. E tem aqui atendimentos não tabulados. Os atendimentos não tabulados são aqueles onde a sessão expirou ou então o cliente foi atendido dentro de uma equipe que não possui tabulação. Porque se existe alguma tabulação na equipe, é obrigatório selecionar pelo menos uma. Mas as tabulações não são obrigatórias. Então você pode ter a opção de não colocar tabulações. Então se na sua plataforma não tem tabulações, aqui no relatório vai ficar como atendimento não tabulado. Então os atendimentos que ocorreram no fluxo, mas eles não foram concluídos como um sucesso, ele foi finalizado porque a sessão expirou, ele é considerado como um perdido, então eles serão considerados como atendimento não tabulado. Auto-atendimento é só aquele cliente que teve atendimento, mas não teve participação do humano. Por exemplo, ele foi tirar a segunda via de boleto no fluxo e depois ele optou por finalizar. Esse é um auto-atendimento. Aqui embaixo a gente tem os gráficos, as mesmas informações que nós tínhamos ali na tabela, a gente tem gráfico. E aqui embaixo a gente vai ter esses valores distribuídos por agente. Então aqui eu tenho da agente Yara e mais abaixo eu tenho da agente Alice Teste, as tabulações que ela utilizou dentro desse espaço de tempo. Vejam que aqui na agente Yara eu tenho cinco atendimentos não tabulados, porque provavelmente ela estava atendendo dentro de uma equipe que não tinha tabulações, então não tinha como tabular o atendimento. Eu vou clicar aqui para mostrar, eu vou escolher essa linha atendimentos não tabulados e vou clicar para mostrar aqui para vocês. Ao clicar em qualquer linha das tabelas da tabulação, eu consigo obter mais informações sobre esses atendimentos. Aqui eu consigo visualizar a agente, o nome do cliente, o canal do atendimento, o identificador dentro desse canal, o número do protocolo e a tabulação. Então com esse número de protocolo, se eu quiser visualizar a conversa, por exemplo, foi um atendimento que foi tabulado como reclamação. Então eu quero ver que atendimentos foram esses. Eu consigo pegar os protocolos e filtrar lá dentro do relatório de conversas. Eu venho aqui no canto esquerdo, dentro de relatório conversas, então vocês conseguem buscar e ver exatamente o que foi tratado nessa conversa. E aqui dentro de relatórios, o próximo relatório que a gente tem é o relatório do Facebook Comments. Eu já defini aqui o espaço de tempo que eu quero pesquisar. Só recapitulando o que é o Facebook Comments. É um canal de atendimento que vai tratar os comentários feitos nas postagens do Facebook. Então quando é feito um comentário dentro de uma postagem, esse comentário vai seguir o fluxo. O fluxo que você definir. Pode ser uma resposta automática e depois finalizar. Ou eu posso direcionar para o atendimento humano para que minha equipe de marketing, por exemplo, responda. Então você consegue aí fazer esse atendimento por meio da plataforma e aqui vai ficar o relatório desses atendimentos. Eu vou clicar aqui na lupa para gerar. Eu já gerei o relatório e esse relatório é um pouco diferente. Você vai visualizar, ele vai estar distribuído por postagens. Então quando eu gero o relatório, ele vai trazer para mim as interações que houveram nas postagens dentro do espaço de tempo pesquisado. Então dentro desse espaço de tempo que eu pesquisei, só houve interação em uma postagem. Se eu descer aqui, eu vou ver que eu só tenho uma postagem, que foi essa daqui. Então eu consigo visualizar a descrição dessa postagem e eu consigo também ter a imagem. Eu passando o mouse aqui, eu consigo visualizar a imagem. Então não significa que essa postagem foi realizada nesta data. Significa que essas foram as interações que houveram dentro das minhas postagens, dentro desse espaço de tempo. E nesta data que eu pesquisei, só houveram interações nessa postagem especificamente. Então caso eu tenha várias postagens, eu posso pesquisar aqui utilizando o filtro postagem. Posso localizar a postagem desejada. Então aqui o que eu tenho de informação quantitativa? Eu tenho a quantidade de comentários e a quantidade de respostas. Então quando tem um comentário dentro do Facebook, a gente tem a opção de responder. Não está gerando um novo comentário. Eu estou respondendo a um comentário existente. Isso é uma das coisas que a plataforma faz. Ela responde, ela não gera novos comentários, ela responde aos comentários existentes. Mas a resposta também pode vir do próprio usuário que comentou ou de outros usuários que estão respondendo ali, interagindo. Então aqui eu consigo visualizar que eu tive um comentário, duas respostas e uma reação, que foi um like. Essa reação são as reações que houveram na postagem dentro do espaço de tempo pesquisado. Se eu tivesse pesquisado um espaço de tempo maior, eu teria um valor diferente porque é conforme o dia. Então eu tive apenas uma reação nesse espaço de tempo que foi um like. Então ele vai diferenciar os tipos de reação e eu consigo visualizar aqui essas reações em gráfico e também comparando os comentários com reação e os comentários sem reação. Essa reação que a gente teve foi na postagem. Na postagem em si, não uma reação ao comentário. E aqui até eu consigo ver se houve ou não reações nesse comentário. e eu consigo ver o dia e o horário que ele foi feito, qual foi o comentário e a resposta, no caso, foi a resposta da nossa colaboradora, a Suiane, passando aqui algumas informações para o cliente referente à tabela de preço. E por fim, a gente tem um relatório do Instagram Comments que é parecido com o do Facebook Comments. Então eu vou clicar aqui para a gente ir para esse relatório. Então eu já gerei o relatório do Instagram Comments dentro do espaço de tempo desejado. Eu também consigo filtrar pela postagem. Aqui funciona basicamente da mesma maneira. Eu vou visualizar as interações que houveram nas postagens dentro do espaço de tempo pesquisado. Volto a dizer que não significa que eu estou buscando pela data que a postagem foi feita. E sim a data é das interações que houveram na postagem. Então consigo visualizar a postagem. Também tenho a descrição que foi inserida na postagem. Quantidade de comentários e quantidade das respostas. A única diferença é que eu não vou visualizar aqui as reações. Eu terei somente as respostas que foram feitas aí na postagem. Então esse é o nosso relatório de atendimento. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Tchau. Tchau. Tchau.